Salve galera, beleza, tranquilidade, bem-vindos ao canal Matheus ASMR, eu sou o Matheus ASMR E essa daqui é a minha princesa, Mariana, e hoje eu trouxe pra degustar com vocês, estrogonofe, não, pizza de estrogonofe, na verdade E agora é o salve da galera, e eu trouxe a minha princesa porque vocês bateram a meta de like, hein Meta de like nesse vídeo é 3 mil likes, beleza? Pra ela voltar, se não bater ela não volta E agora é o salve da galera O porco está com fome, é delícia Salve Marcelo, salve Marcelo, tamo junto Marcelo Salve João Lucas, tamo junto João Lucas Salve João Vitor, tamo junto João Vitor Salve Pedro Gamer, Pedro Gamer, tamo junto Salve Raquel dos Santos, Raquel dos Santos, tamo junto também Salve Bruna Marques, Bruna Marques, tamo junto Salve K.N. Júlio, K.N. Júlio, tamo junto, é nóis Salve Pedro Araújo, Pedro Araújo, tamo junto Salve Maria Angélica, Maria Angélica, tamo junto, é nóis Salve Bruna Lemos, Bruna Lemos, tamo junto Que é salve, que é salve Deixa nos comentários que eu mando salve pra você, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal, é meta, hein Meta, porque eu trouxe minha princesa, é difícil trazer ela, então a meta é 3 mil likes Na humildade, hein E segue eu no Instagram, MatheusASMF21, TikTok também E bora comer, então Bora Bora, então ela dá pra tu suco, delícia É Suco de laranja natural Opa, bati no microfone, meu Deus do céu Que delícia Bora, meu amor, sim Bora comer Quero pegue pra você? Quero pegue pra você Oh Pagaleça Vamos jogar fora, delícia Oi Bom Vai, aqui ó Vou deixar Vai, tá O que é isso? Tchau, tchau. E vocês gostam de ketchup na pizza? Deixem nos comentários quem gosta Muito bom Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos ficar aqui Vamos comer E agora a gente mangsa o meu Ah Isso Não tem problema Um O que é que eu acho É O que é isso? Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Tchau, tchau. É muito bom. É muito bom. É o fim, Alissa É o fim É o fim, galera Quem gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal também E meta é 3 mil likes, não custa nada Até o próximo vídeo Obrigado a todos Acabou deliciano Bora descansar Bora Bora comer um doce agora Bom Bom